E aí galera, beleza? Se liga só, mais um videozinho aqui com o Iron Como a gente sempre diz, esse canal no YouTube foi feito pra mostrar a rotina do Iron Então, hoje mais cedo vocês viram ele ali me ajudando a limpar a máquina, enfim E agora, ele tá muito preguiçoso ultimamente, só quer saber de dormir Tá o dia inteiro dormindo, por isso que tá incomodando a noite, acuando a noite toda, latindo E aí agora o que nós vamos fazer? Vamos brincar um pouquinho com ele Brincar um pouquinho com a bola Caramba, olha, só mudando de assunto rapidinho, ó, da pata Isso, olha o tamanhão da unha do Iron Nunca teve assim, não sei se vocês lembram Vou deixar no card aqui em cima O Iron tava com as unhas muito desgastadas, muito pequenininha Tava machucando bastante a patinha dele Tá no cardzinho aqui em cima, tá? E agora, a unha dele tá, a unha dele agora tá crescendo Tá bem grande já, por isso que eu dei uma paradinha pra dar uma olhadinha Deixa eu ver se dá de ver aqui Ah, show de bola, muito bom E aí agora eu vou filmar um pouquinho Nós brincando Vou brincar de bola com ele, que ele adora E cabo de guerra A bola por enquanto é essa, porque ele já destruiu umas três Isso aí, vou filmar aqui pra vocês Como que a gente costuma fazer Eu brinco tanto de Tanto de jogar a bola pra ele buscar Eu vou dar uma animadinha nele, que ele tá o dia inteiro dormindo Mas enfim Eu tanto jogo a bola pra ele buscar Brinco um pouco de cabo de guerra Solto, enfim Brincadeirinha bem bacana Logo mais à noite tem passeio Como eu sempre digo O passeio faz parte da rotina diária Se não diária é mais ao menos três vezes na semana Isso aí Vou posicionar o celular Aos Muito bem Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Aos Aos Sentar Deitar Deitar Fica Vem Vem Senta Vem 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 Então, galera Não, 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 não Não, 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 não perdendo seu comando pode acabar deixando de ser o líder enfim algo assim mas eu conversei com o adestrador do Iron o Iron tem um perfil é uma índole tão boa que com ele não tem problema como vocês viram ali eu fiz o comando AUS para o Iron que é solta e ele soltou o Iron nunca teve problema nenhum com ele ele nunca rosnou sequer para gente e aí eu vou dar uma aguinha para ele vou continuar brincadeira e é isso aí não deixe de brincar com seu cão tire o estresse dele é cria vínculo e é divertido para caramba curte comenta compartilha forte abraço a todos valeu